OUÇA MENSAGEM FAMÍLIA E O AMOR VERDADEIRO Na voz do missionário Mauro Soares da Igreja Ideal em Madureira, no Rio de Janeiro É na família que aprendemos a amar verdadeiramente O amor puro, forte e indestrutível Os primeiros responsáveis pelos ensinamentos do amor São o esposo e a esposa Para isso, é preciso que um lar, para ser aconchegante e verdadeiro Seja constituído de um amor fortalecido na base do diálogo aberto e franco A Bíblia nos ensina que é preciso que marido e mulher Se respeitem, se perdoem, sejam tolerantes um com o outro E que em primeiro lugar esteja a fidelidade familiar Pois é essa fidelidade familiar que vai fortalecer os laços de amor dos membros de uma família Só em Deus, através da oração e abrindo o coração para os ensinamentos bíblicos Poderemos manter a maior instituição que existe no mundo Viva a família O esposo cumprindo o seu papel verdadeiro de pai, de marido E a esposa cumprindo o seu papel verdadeiro de mulher, esposa e mãe Deus não quer que o homem viva só Por isso, ele deu a cada homem a família E cada um de nós somos responsáveis por mantermos o amor verdadeiro entre os membros Perpetuando assim, essa instituição tão importante Chamada família E a esposa cumprindo o seu papel verdadeiro de mulher